Qual a influência que o demônio pode exercer no uso das redes sociais, TikTok, Instagram, entre outros? Esse é o assunto que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também aos que estão chegando agora. Eu lembro que nesta sexta-feira haverá uma santa missa na intenção de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Os membros já têm toda semana a missa em suas intenções. Se quiserem acrescentar intenções novas, basta ir no primeiro link na descrição deste vídeo. Aqueles que não são membros precisam a cada semana, quando compartilham o vídeo, quando se inscrevem no canal, aqueles que não foram inscritos, podem também participar da missa daquela semana. Bom, e eu tenho hoje aqui um assunto muito importante. As pessoas têm me perguntado qual que é a influência que o demônio, que o diabo, pode exercer no uso das redes sociais. Existe essa influência? Bom, eu tenho aqui dois trechos do Papa Pio XII falando sobre o perigo do cinema. Imagina só, do cinema. E depois disso, claro que esse assunto pode ser visto de vários ângulos, eu vou ver de três ângulos específicos. Diz o Papa Pio XI, aliás. Eu falei Pio XII, eu tenho um trecho de Pio XI e outro trecho de Pio XII. O Papa Pio XI diz o seguinte. Na Vigília Vigilante Cura, de 1936, ele diz assim. Esta é a causa principal da fascinação exercida por essas representações sobre a infância, a adolescência e a juventude. As representações são os cinemas. De modo que justamente na idade em que nasce e deve tomar forma o senso de honestidade, em que os princípios de justiça e probidade se desenvolvem no espírito humano, quando emerge a noção do dever e surgem as melhores resoluções de perfeição de vida, é então que o cinema exerce sua influência e consegue sua maior eficácia. E, ó dor, em nossos dias, tal eficácia, com extrema frequência, é perniciosa e nos traz à memória, ao contemplar tão grande ruína para as crianças e, sobretudo, para os jovens, cuja integridade e castidade correm perigo nas salas de espetáculos, aquela duríssima sentença de Jesus Cristo contra os corruptores de menores. A quem escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor pendurar-lhe no pescoço uma pedra de moinho e submergí-lo no fundo do mar. Então veja aqui, o Apio XI, o Papa, ele mostra o perigo tremendo do cinema de 1936. O que diria um bom Papa, hoje, das redes sociais, da maior parte do conteúdo produzido nas redes sociais? Eu ponho a mão no fogo que a maior parte do conteúdo produzido nas redes sociais, eu não saberia dizer a proporção, mas a experiência mostra que a grande parte ou é pura perda de tempo, mas, sobretudo, vulgaridade e moralidade. Uma grande proporção. Talvez não a maior parte, mas uma grande parte. Mas antes de analisar, vamos ver o que diz o Papa seguinte, o Papa Pio XII. Dizendo ele que vivemos em um mundo paganizado. É preciso que, escutando o conselho materno que ela dava nas bodas de Caná, façam tudo o que o meu filho vos disser. E ele disse a todos que façam penitência, que emendem a sua vida e fujam do pecado. Causa principal dos grandes castigos com que a justiça do eterno penitencia o mundo. Ah, mas por que Deus permite tanta guerra? Pelo pecado dos homens. Castigo pelo pecado dos homens. Tem gente dizendo aí, inclusive bispos, dizendo isso, isso vai contra a doutrina tradicional da igreja, de que Deus não castiga. Ora, bolas, joga a Bíblia fora, então. Joga a história da igreja fora. É claro que Deus castiga. Bom, que em meio deste mundo materializado e paganizante, em que toda a carne corrompeu os seus caminhos, sejam o sal e a luz que preserva e ilumina, cultivem esmeradamente a pureza, reflitam nos seus costumes e a santa austeridade do Evangelho, e desassombradamente e a todo custo, como protestava a juventude católica de Fátima, vivam como católicos sinceros e convictos a 100%. Isso é a linguagem de um bom papa, né? E a gente vê, ser católico a 100% não é ser só católico offline, não. É ser católico também online. Ou seja, eu devo evitar aquelas coisas que vão me levar ou ao pecado diretamente, ou vão criar um ambiente propício para a vulgaridade, a qual cria um ambiente propício para a imoralidade, para a perda do senso moral. Eu já vejo muita gente dizendo o seguinte, não, mas eu assisto as coisas porque pra mim não afeta. Eu digo, bom, pode ser que algum sacerdote ou algum estudioso precise ver algumas coisas para criticar e para alertar os fiéis. Agora, no geral, se a gente assiste uma coisa, mesmo que não nos leve imediatamente a um ato pecaminoso, pode nos tirar o senso moral. Eu vou dar um exemplo. Essas novelas, que eu ouço falar, que elas refletem as modas imorais com que as pessoas estão se vestindo hoje, só que vão ainda mais além. A imoralidade da Globo, por exemplo, é uma coisa que é proverbial. Todo mundo conhece. Ora, alguém vai dizer, não, mas aquilo já não me impressiona, já não me causa tentação. Eu digo, cuidado, porque está te tirando o senso moral. Você está perdendo o senso moral. E essa é a primeira crítica do uso abusivo das redes sociais. É o conteúdo, a imoralidade, a vulgaridade e a perda de tempo. Deus nosso Senhor, no dia do nosso juízo, Ele vai nos perguntar, eu lhe dei 24 horas todo dia. O que você fez do seu tempo? Ah, Senhor, eu fiquei 4 horas vendo televisão, mais 3 vendo rede social. Vendo gato correndo atrás de cachorro. Ah, mas isso é contra o entretenimento? Eu disse, não. Mas as pessoas estão usando muito mais o tempo no entretenimento. Muita gente, não estou falando de todo mundo, mas muita gente abusa do tempo que Deus nos dá. E deixa de fazer, peca por omissão, deixa de fazer aquilo que nosso Senhor pede de nós. Bom, o segundo ponto, a ausência de reflexão. Está passando um avião aqui perto. Espero que não esteja atrapalhando aqui o som. Bom, o segundo ponto que eu queria focar hoje é que as redes sociais, isso quem diz muito bem um livro, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro. Nem é um livro católico, é um livro de um estudioso que fala dos efeitos naturais da internet. Chama-se Nicholas Carr. O livro existe em português. E se alguém se interessar, está um livro de Nicholas Carr. Bom, ele diz como a internet, aquele uso abusivo das redes sociais, o uso abusivo das telinhas, sobretudo com o celular, tira da gente, vai tirando gradualmente, a capacidade de refletir. Por quê? Porque é tanta informação uma atrás da outra que a gente, a nossa mente, o nosso cérebro, não tem tempo de digerir e de refletir, de hierarquizar as informações e usar aquilo para o nosso próprio bem, material e espiritual. Então passa tanta imagem, tanta informação, que a gente perde a capacidade de refletir. Ora, é impossível, olha, marquem isso, isso me fez um bem enorme quando eu soube, é impossível amar a Deus sobre todas as coisas se a gente não tem o mínimo de reflexão, o mínimo de recolhimento. Porque como é que eu posso amar o que eu não conheço? Como é que eu posso conhecer a Deus que eu não vejo se eu não aprendo a refletir, a digerir a informação, a olhar as coisas que refletem a Deus e perceber naquele reflexo uma imagem dele se eu não tenho o mínimo de recolhimento, o mínimo de reflexão. Depois, outra coisa que eu li de um psiquiatra americano que escreveu um livro muito bom sobre a educação dos jovens, ele diz o seguinte, a internet, sobretudo para os jovens, ela entra no momento que a criança ou o jovem sentiria tédio. A criança já brincou ou o jovem já fez o que tinha que ter feito, chega uma hora do dia que ele sente um certo tédio. E esse psiquiatra diz o seguinte, o tédio é espetacular, ele é saudável, é sadio a pessoa sentir o tédio, porque é no tédio que vem a criatividade, que vem os novos planos, que vem a reflexão. A pessoa que começou o tédio, vai para a telinha, ela perde uma coisa preciosa, que no início é dolorosa, mas que vai me dar a capacidade de refletir. Então, o papel do tédio e da monotonia de certas horas do dia para o pensamento e a criatividade. E a rede social e a telinha do computador, os videogames, vão exatamente matar essa possibilidade pouco a pouco. E em terceiro lugar, o que eu queria focar aqui, e que aí entra, começa a entrar muito claramente o papel do demônio, é uma coisa que a gente tem insistido aqui no canal, é que o demônio, ele não tem o poder de influenciar diretamente a minha inteligência e a minha vontade. Ele não tem esse poder. Então, ele tem que atuar, ele tem que conseguir da minha vontade a escolha do mal, do pecado, apresentando para mim o quê? Imagens, sons, que já estão na minha imaginação. O excesso de imagens dá ao demônio mais possibilidade dele me tentar. Isso quem explica é Santo Tomás de Aquino e vários autores espirituais, como o demônio tenta, sobretudo através da imaginação. E quanto mais o jovem está exposto a imagens numa quantidade antinatural, como é o caso das redes sociais, dos videogames, dos filmes desenfreados, tanto mais material o demônio vai ter para tentar, para levar o jovem, a criança e o adulto, sejamos honestos, a escolher o mal ou a ser indiferente diante do mal. Então, aqui que entra a pata do demônio na história. É que ele vai, através da imaginação exagerada pelas redes sociais, exagerada pela internet, por Netflix, e exagero de filmes, exagero de tudo, ele tem mais possibilidade de nos fazer pecar ou de preparar o terreno e tirar, como eu disse no início, o nosso senso moral. Espero que isso lhes faça bem. Nós podemos, se quiserem, depois conversar mais sobre esse assunto, que é muito importante. E nos vemos, então, no próximo vídeo, se Deus quiser. E aí